Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso mapa carimbado. Eu sou o Guto. E eu sou a Tati. E a gente vai te mostrar em mais um vídeo da nossa série mapa das salas VIP hoje, a sala Plaza Premium Launch. Que fica no lado terra, aqui do aeroporto de Guarulhos, no Terminal 2. E o que é o lado terra? Fica antes do raio-x, né? Você entra no aeroporto aqui e chega. Antes de embarcar, você tem acesso à sala. Então, vamos para o vídeo. Essa é uma sala pequena, mas super confortável, que nesse momento só temos nós dois aqui. A gente está em uma sexta-feira, seis da tarde. Todo mundo sai do trabalho. Nós também no viajar. E você também pode. Você sabia que a gente tem um curso super completo de milhas aéreas? É a Comunidade Mapa das Milhas, onde a gente te ensina tudo. Desde o acúmulo de muitas milhas, sem pesar no seu orçamento, até emissões de passagens incríveis, reservas de hotéis com as suas milhas e muito mais desse universo. A gente também tem um grupo de interação dos nossos alunos, que são pessoas com o mesmo objetivo que você, que é viajar, que é a melhor parte, né? Que fazem um networking super legal. Se você quiser conhecer a Comunidade Mapa das Milhas, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. E também você pode conhecer o nosso Instagram, você já segue a gente lá. A gente compartilha bastante conteúdo gratuito todos os dias. Então é só seguir, se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo de viagens. Inclusive a gente está indo fazer uma maravilhosa. A sala possui duas formas de acesso. O acesso pago ou o acesso com o seu cartão de crédito. Se o seu cartão te der acesso via Dragon Pass, você consegue entrar aqui e ter acesso por três horas. Ou se você também tiver um cartão Amex, o América Express, emitido no exterior. E pra saber se o seu cartão te dá acesso via Dragon Pass, é só você baixar o aplicativo Visa Airport Companion. Hoje a gente entrou com o nosso cartão da XP, o XP Visa Infinity, que tem dois ou quatro acessos por ano. Usamos os dois acessos e temos três horas por aqui. Depois a gente vai pra onde, senhor? Pra outra sala. E a gente vai postar aqui pra vocês também. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva. E por que a gente está nessa sala aqui, aquela pequenininha, sendo que lá dentro, no lado ar, depois do Rio X, a gente tem salas maiores? A gente veio pra cá porque a gente está numa conexão. A gente comprou um voo nacional e o nosso voo internacional vai sair bem mais tarde e ainda não abrir o check-in. A gente não consegue despachar a mala e nem pegar também o cartão de embarque. Então a gente ficou aqui nessa sala, esperando, e depois a gente vai embarcar. Mas a sala é bem aconchegante. Como não vem muita gente aqui, porque geralmente o pessoal chega no aeroporto, embarca e depois vai pra sala VIP, ela costuma ficar bem vazia. Então é bem tranquilo pra trabalhar, a gente trabalhou aqui durante a tarde e agora vamos seguir a viagem. E olha que interessante, é muito importante você ter uma estratégia pra que tenha diversas formas de acesso. Se a gente não tivesse acesso via Dragon Pass, a gente não estaria aqui agora. E teremos que ficar no saguão do aeroporto esperando a hora do nosso embarque. Seriam quase 10 horas no saguão do aeroporto, não dá, né? Por isso é muito importante você ter diferentes estratégias pra conseguir acessar as salas VIP com diferentes programas de acesso em diferentes lugares do mundo, o que vai te proporcionar muito mais conforto nas suas viagens. E a gente inclusive tem alunos que tem diversas formas de acesso, porque eles gostam de viajar, aproveitar essas experiências com a família também, oferecendo acessos pra família. E uma facilidade que os nossos alunos têm é em construir essa estratégia, inclusive com cartões de anuidades isentas. Poucos deles pagam anuidade de cartão, pra não dizer que nenhum paga. Por isso a gente fala que é muito importante o conhecimento todo condensado em um lugar. E a gente te oferece isso no nosso curso, que eu vou te lembrar mais uma vez. Você entrando pra comunidade Mapa das Milhas, você tem acesso a todo o nosso conhecimento, todo o nosso conteúdo que é oferecido pra você. Então eu vou deixar o link na descrição pra você conhecer o que a gente te oferece, porque se o gratuito é bom, imagina não. Essa sala também conta como uma sala de reunião, que você paga 300 reais por hora pra poder ter acesso. A gente fez reunião aqui mesmo, a sala tava bem vazia, deu tudo certo, né? Também tem banheiros, feminino e masculino, inclusive pra pessoas que tem mobilidade reduzida, o acesso é bem tranquilo. E essa sala é isso, a gente não tem tanto que mostrar mais, porque é bem pequenininha mesmo, é uma sala grande. E essa parte, duas mesinhas pra você comer, mas é um espaço super agradável e mais uma opção pra você. Que tem uma conexão longa, por exemplo, se você for passar pela mesma experiência que a gente, que é uma conexão, no caso, a gente tá fora do aeroporto, né? Então precisava de um lugar pra ficar, não queremos ir pra São Paulo com malas. Então a gente deixou as nossas malas aqui no bagageiro da sala mesmo. E vamos seguir nossa viagem agora. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Também vou lembrar você de seguir a gente no Instagram se você ainda não segue, porque lá a gente compartilha conteúdo incrível todos os dias. Valeu por ter assistido até aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho